Música O Ministério do Meio Ambiente criou o programa de monitoramento ambiental dos biomas brasileiros. A meta é mapear e monitorar a vegetação e o uso da terra em todos os sistemas ambientais brasileiros com foco nas taxas de desmatamento e monitoramento de queimadas. Esse programa vai ser permanente e vai garantir a continuidade do monitoramento para a Amazônia e a implementação desse trabalho para o Cerrado e a Mata Atlântica no período de 2016 e 2017. Com relação aos biomas da Caatinga, Pampa e Pantanal, o período para o início do monitoramento vai de 2017 a 2018. O programa vai ser desenvolvido por meio de parcerias com órgãos federais e vai usar imagens de satélite e geoprocessamento para análise em tempo real. De Brasília, João Pedro Neto. Música